vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje, galerinha, mais uma prova de pagamento. Vamos fazer aí mais uma retirada na CryptoPro. Lembrando que a CryptoPro entrega rendimentos aí de até 0,6% ao dia, galerinha. E vamos lá, nós estamos aqui com um saldo de retirada de 17 dólares. Olha aí, galerinha, aqui nas cartas no botão retirada. Lembrando que no dia de hoje, dia 19 do set, pode ficar informações aí, o mundo inteiro está passando por um apagão cibernético. Mesmo assim, vamos tentar aí fazer nossa retirada. Apagão cibernético esse que está afetando portos, aeroportos, ser médico e bancários no mundo inteiro, ok, galerinha? Então, se algo ocorrer de errado aqui na minha retirada, é apenas por causa do site pago aí. Não paga de forma instantânea, nós vamos ter que aguardar. Mas vamos lá, informação dada para vocês aí, porque o Sr. GoldPot também é notícia. Vamos clicar aí no botão withdraw. Olha só, dentro aqui da área de retirada, a gente pega aqui, ah, vou pegar aqui, ó, total de lucro, né, de rendimentos, aqui na área de rendimentos, 17 e 55. Vou sacar em PIX, olha aí, o site já me informa que tem até 72 horas para efetuar o pagamento lá, PIX. Vamos continuar em withdraw, acesso, pronto. Agora vai aparecer como pendente, tá? Lembrando que para você cadastrar sua chave, é bem, galera, vem aqui, ó, na área do perfil, olha só, perfil, você vai encontrar aqui as informações, a área destinada a salvar seus PIX e as suas cartões, tá? Depois é só clicar em salvar, pronto. Agora o Sr. GoldPot vai pausar o vídeo e aguardar até que a nossa retirada seja paga aí pela CryptoPro, ok? Então fica por aí que eu volto a cair na nossa conta bancária. Voltamos, galerinha, voltamos ao vivo. Já chegou notificação aqui no meu aplicativo bancário e eu vou atualizar agora a página da CryptoX Pro. Olha aí, nosso pagamento estava pendente, foi bem rapidinho, viu, galerinha? Menos de meia horinha, o dinheiro já estava na conta, olha, é aprovado, PIX, retirada aí de 17 dólares e 8 centavos, chegou pra gente 16 dólares e 67 centavos, olha aí, 10 horas e 33 minutos da manhã, vamos ver aqui o nosso print, olha aí, liberou o pagamento às 10 e 33 e nós recebemos direto no nosso Banco Inter, mesmo em meio ao caos aí, sistema financeiro mundial, recebemos aí 92,30 centavos pagos pela Prime Pag Soluções, sistema de pagamento eletrônico é escolhido pela CryptoX Pro, transação essa feita sexta-feira, dia 19 de setembro de 2024, 24 às 10 horas e 34 minutos da manhã, então, CryptoX Pro, rendimento de até 4,5% pagando no, pagando em criptomoeda, pagando de forma muito rápida, link de cadastro, pra você vir ganhar dinheiro junto com o seu Gold Pot, você encontra aí, ó, na descrição do vídeo, o Gold Pot, como ganhar dinheiro, mudar de vida e ser feliz, galera, todos com Deus e até o próximo vídeo, só.